Bom dia! Bom dia! Meio Norte Desejando a você um feliz dia do trabalhador, Mesquitinha Olá, Yeldson, bom dia, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Meio Norte Desejando também a você e a todos que nos assistem Um feliz dia do trabalhador, né? Um dia de descanso, muita gente também está procurando alguma atividade para trabalhar em casa, né? Verdade, meu irmão, vamos lá! Bom, Yeldson, olha, nosso assunto hoje são dois esfaqueamentos, né? Um na cidade de Parnaíba, outro na cidade de Muricídios Portelas A gente vai, a princípio, trazer informações sobre um crime de tentativa de homicídio, né? Porque uma vítima foi esfaqueada em um bar lá na cidade de Muricídios Portelas A gente queria mostrar imagens do autor desse esfaqueamento Chegou na central de flagrantes em Parnaíba na noite do último sábado Depois dessa tentativa de homicídio, onde ele acabou desferindo um golpe Furando ali um cidadão identificado como Francisco das Chagas Carvalho Lima É o nome da vítima que foi esfaqueado lá na cidade de Muricídios Portelas Essa pessoa acusada desse crime estava alcoolizada e foi levada aqui para a cidade de Parnaíba Após ser preso minutos depois dessa tentativa de homicídio A vítima está internada ainda no hospital, mas não corre risco de morte Já esse outro que aparece no vídeo, né? Essa segunda imagem É do senhor Francisco também, Francisco das Chagas Mas que foi vítima de um assalto, eu sou aqui na cidade de Parnaíba Onde esse assalto, olha só o que aconteceu Ele tinha sete reais no bolso O assaltante tentou assaltar um frentista de um posto de gasolina Não conseguiu E ao se deparar com esse cidadão, ele acabou então anunciando o assalto O homem passou o que tinha no bolso, né? Sete reais E aí então ele, usando uma faca, acabou desferindo golpes de faca nos braços Nos dois braços desse cidadão aí, que acabou sendo socorrido, levado para o hospital Mas depois foi levado junto com o preso para a central de flagrantes Onde foi prestado depoimento e aí o acusado que desferiu esses golpes acabou preso Tem uma reportagenzinha mostrando mais detalhes sobre essa situação Acompanhe Um homem foi preso em Parnaíba, acusado de agredir e golpear com faca Um idoso após assaltar o mesmo A vítima foi identificada como Francisco das Chagas, de 57 anos Ele foi agredido após ser assaltado no bairro Cantagalo, na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí O suspeito do crime, identificado como Tainan, teria tentado realizar um outro assalto a um frantista de um posto de gasolina Mas acabou não conseguindo Foi então que ele se deparou com a vítima, o senhor Francisco Que tinha apenas uma pequena quantia em reais no bolso Apenas sete reais A vítima entregou valor ao acusado, que deu-lhe um soco no rosto E depois acabou golpeando com faca os braços do senhor Francisco A vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA O suspeito foi preso pela polícia militar e levado para a central de flagrantes A pessoa que foi presa vai ser responsabilizada por essa tentativa de homicídio Não deixa de ser, usando uma faca, desferindo golpes contra a vítima no momento de um assalto Na realidade é um latrocínio tentado Verdade Obrigado, mas que tinha uma ótima semana e um ótimo feriado para você, meu irmão, tá? Olha... A você também, irmão, até amanhã Até amanhã, se Deus quiser Olha, vamos...